Vamos falar dos que não tem voto, macho. Aquela Simone Tebbit. Tem nome de site de aposta, não? Faz de Simone Tebbit aí! Tebbit, macho. O que não diga de nome aí? Cadê os eleitores da Simone Tebbit? Mentira, mentira. Você fez isso só pra animação. Só pra querer aparecer isso. Não tem como não, mentira. Mulher, vota mulher. É o que ela diz lá? Claro. Feminista. Você não tá acompanhando, acompanhando ela, não, moça. Volta na pisca-pisca lá, na Sora. O Paulo tava com agonia assistindo aquela mulher, não é bastante, só aqui, ó. Olha, tem um negócio que você vai me dizer pra você daqui. As minhas propostas aqui, que, 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 que... A mulher que ela tem que passar pro tratamento, eu vou dizer. Ela e o outro, que o outro é o que não pisca, não? O cara tava cheiradão. O cara do novo tava cheiradão, não é não? O cara do novo, ninguém sabe não, É o cara do novo.